Essa é descartável ainda, né? Eu falei, ah, vou carcar a injeção nessa velha, né? Pensei. Se ela morrer já tá perto da morte mesmo, né? Tá velha já... Ratinho do céu, mas aí eu cheguei e o... O filho dela falou assim, olha, procura uma parte mais macia na minha mãe pra você aplicar essa injeção. Eu pensei, na bunda não deve ser, né? Que essa bunda dela deve ser da pura pelanca, né? Eu olhei nela, caçei um lugar macio nela assim, rapaz. Falei, não tem não, filho. Aí eu falei, do licença, deixa eu aplicar a injeção na sua mãe e vocês vão embora logo. O cara saiu de lá e eu peguei e apliquei, né? Caciú, lugar mais macio, apliquei. Ela olhou pra mim e falou assim, meu filho, você tem a mão boa demais. Nossa Senhora. Falei, mal sabe ela que eu sou, né? O limpador de trem aqui. Aí, meus filhos, foi embora no outro dia. E veio a velhinha de novo aí. Aí já tava lá a dona da farmácia, os filhos, né? Os caras... Tudo bom demais, profissionais. E eu já escondi, né? Vai que ela falou que era aquele que tem a mão boa, né? Sabe o que é que eu apliquei na sandália vaiana dela, sabe? A parte mais macia da velha que eu achei, na sandália vaiana dela. Foi aqui mesmo, né? Pô, menino da mão boa, não senti nada. Rapaz, e quando os outros, os caras bons mesmo, aplicou a velhinha, foi uma gritaria, menino. Falei, vai mais, vai. Aplique, toma uma injeção com qualquer pessoa, moço. Vai mais. Então foi essa a história, nosso amigo. Dupla sertaneja de maior sucesso desse Brasil, traído e abandonado. E o sanfoneiro aqui no meio, o chifrado. Ele é o traído, eu sou o abandonado. Ele é o traído, ele é o abandonado. E eu sou o chifrado, o sanfoneiro deles. Ó, sucesso pra vocês. E quem sabe a gente não grava a música junto aí, né? É nóis, é nóis. Aí, Léo. Hoje, quando chegar aqui na Don Taba pra gravar a live, William Marrone, Leonardo e Jorge Matheus, ele esqueceu o tênis da maradeira. Aí, que é da Lébutec. Mas eu falei, calma, ele brigando, o povo é povo, vamos lá, se mudar o jeito. É que o jeito tem pra ele, tá aí, ó. Resolveu o problema. Resolveu. Três bananas, quatro bananas na mesa, um lado e duas, o outro tá ótimo. Um, certo? Tá lindo. Tá, beleza, então. Gostou? Caste uma vida pra ele, tá pra ele. Amor, o que você tá fazendo? Preparando para o Vila Mix? Amor, dá um treino daqui a pouquinho. Tá, um ruído, velho. Amor, que coceira é essa? Essa mãozinha de pau, comprei pra não pegar coronavírus. Ninguém encostou em mim. Ah, gente, tá agora encostou com a mãozinha de pau? É. Ah, e ela é boa? Deixa, rapaz. Tá ótimo, nossa, do jeitinho que eu gosto. Vamos ver a outra agora. Agora o corte é igual, né? Agora o break, mas amarrar bem lá, vamos ficar torno. Aí, ó. Não, mas o melhor é ver isso. Puxa, chega o Bete aí, chega o Bete aí. Chega o Bete aí, chega o Bete aí. Pega no gancho aqui, vê se o gancho tá certo. Tá certo? Tá certo. Não, mas a vez tá torcido também. Não, não, velho. Pode ficar curto, a culpa é sua. Não, tá certinho. Gente, ele tá indo sair de fininho que ele vai viajar hoje pra trabalhar e ele acha que eu não tô vendo. Quem ganhar essa caminhonete, eu vou pedir que me dê essa carga de presente. Vem, meu filho, venha, venha, venha. Olha o que, o que a Petra está dando de presente pra você, ganhador dessa Hilux. Olha a cachaça cabarejinha, gente. Ah, não filmo mais um pouquinho aqui essa carga. Olha que coisa maravilhosa, bicho. Por favor, quem ganhar, me dê de presente essa carga, pelo menos a metade. Ou me chame. Eu sou facinho, facinho. Me chame que eu vou. Hum, o que é que deu, hein? Eu tô ouvindo. Algum homem da lei? Ué, vocês cagam no pau aí, depois eu tenho que ir. É, quem foi? Hã? Gente, vou falar uma coisa pra vocês aqui. Tem três dias que vocês estão montando esse trem aqui. Puta que pariu, viu? Mas, tá tudo certo. Eu falo, o cara quando ele não bebe, ele não tá com nada. Porque o povo falou pra mim, não vai beber nessa live. Não, porque é o seguinte, você tá fazendo muito feio e tá bonito, tá? Não sei se que não bebe. Né? E esse negócio de rei da live, você é... Você é... Você é... Nada, você não é rei porra nenhuma. Rei é o Roberto Carlos, fera. A gente é rei só da... Você é vergonhagem, da cachaça. E aí, sempre passando essa alegria pra vocês. Não é todo dia que eu tô alegre nesse tanto, né? Hoje eu tô meio triste, hoje. Mas eu prometo que eu vou melhorar. Porque os caras vão sortear ali uma... Uma caminhonete, uma Railux cheia de cerveja. E não me falaram nada. Eu... A Railux, eu não tô nem ligando pra essa Railux. Uma cerveja, eu fiquei meio... Ô, gente, pelo amor de Deus. Então, gente. Isso aqui, ó. Pra quem não conhece. É plantação de giló. É o giló do Albino. O cara plantou aqui. E esse aqui é a linguiça super frango. Não tem nada a ver com o giló, tá? Só tô mostrando pelo giló aqui, ó. A linguiça super frango é excelente. O giló você passa pra frente. Dá pra quem você quiser. Mas aqui a salada é do Araguaia. Vamos comigo? Gente, olha o tamanho desse tucunaré que eu peguei aqui na represa. Vocês podem, de casa, pode até estar pensando que ele tá meio congelado. Mas não é não. Aqui fez 5 graus abaixo de zero. Já saiu assim da represa, ó. Congelado. Duro, incongelado. Já saiu assim. E não mento. Mas vocês sabem que o pescador não mente. Ó, bota a ferra. Aí ele tá engelado. Cabeça, cerveja com pedra. Maravilhosa. Lengue! Você toma também uma cacacinha? Se eu soltar esse copo aqui, se eu andar sozinho, você toma uma pia? Uma tosse? Não! Olha pro... É, galera. O negócio tá dando um chip e tá no espião aqui. Que serrou da vaca agora. Cresceu o chip dele? É, essa rinoceróide só tem um. Calma, calma, calma. Calma, calma. Tá doendo. Calma, calma, calma. Calma, moleque, ó. Ok. Aí, ó. Ficou foi nada. Calma, calma. Calma, moleque.